Fala aí jovens, eu sou o Alan Felipe e finalmente foi confirmada informações sobre o novo filme de Nanatsu Notasai Na verdade a segunda parte, Nanatsu Notasai é Fúria de Andiburgo parte 2 Eu espero que a parte 2 tenha mais de 50 minutos, porque cara, tem que ser mostrada a história do Lancelot, que é o filho do Ban E nessas imagens a gente vê o Lancelot lutando contra o Death Piercy E também a gente vê o Lancelot ao lado do nosso querido Tristan, filho do Meliodas Vemos o Death Piercy também com várias flechas do Lancelot, ou seja, o Lancelot vai lutar contra o Death Piercy E o filho do Meliodas vai lutar contra aquele mago lá sinistro que lançou a maldição na mãe dele Que deixou ela em coma praticamente, deixou a Elizabeth em coma Então cada um vai ficar dividido, ele vai lutar contra aquele mago que tem vários tentáculos estranhos E o Lancelot vai lutar contra o Death Piercy Essas são as cenas que foram divulgadas pela Netflix E as informações também que a Netflix divulgou, é que entre o dia 1º e o dia 4º vai ser lançado o trailer da parte 2 De Nanácio no Desai e Fúria de Andiburgo E também confirmada a data do filme, dia 8 de agosto Ou seja, o que eu falei há um tempo atrás Que o filme seria lançado antes do anime Os 4 Cavaleiros do Apocalipse Foi confirmado Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, caso você não saiba É o anime que vai continuar Nanácio no Desai Esse anime se passa 3 anos à frente desse filme Esse filme se passa 3 anos antes do anime Então faria sentido o filme ser lançado antes E o anime Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que é a continuação de Nanácio no Desai Vai ser lançado no dia 28 de outubro de 2023 E o filme A Segunda Parte, Nanácio no Desai e Fúria de Andiburgo Como eu já falei, vai ser lançado no dia 8 de agosto E então é isso jovem, essas são as informações Gostou? Deixa o like, não gostou? Dá um tapa na minha bunda Mas é isso, esse foi mais um vídeo Então galera, vou convidar você a entrar no nosso server do Discord Temos um server do Discord E temos um grupo para quem é fã de Nanácio no Desai Você pode entrar no server do Discord Se você tiver Discord, entra lá para conversar comigo, bater um papo comigo Mas se você não tiver Discord, entra no grupo do Whatsapp Os dois estão na descrição, beleza? Grupo do Whatsapp focado em Nanácio no Desai Então esse foi mais um vídeo Eu espero que você tenha gostado Se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!